Essa edição do prêmio Instituto Tomiotaki Axonobel, neste ano, traz uma organização que é diferenciada. Ela abre espaço para que os arquitetos mais experientes participem e esse foi um fator que colocou para o júri componentes para definição dos critérios de avaliação que foram mais difíceis. Já vista a participação do Paulo Mendes da Rocha, Brasil Arquitetura e outros escritórios, Hector Viglec e assim por diante. Então, sob esse ponto de vista, entendemos que a qualidade dos trabalhos, até mesmo pela trajetória desses escritórios, compôs uma amostra mais sólida, sob o ponto de vista da representatividade e da diversidade de projetos e escalas que estão apresentadas no prêmio. E aí a gente vai ter todo tipo de intervenção, desde edifícios de residências unifamiliares até projetos em contextos urbanos críticos, no caso, Novo Santo Amaro V. Nos parece bastante salutar e importante porque traz um pouco deste contexto da produção brasileira, traduzida aí nas obras dos últimos dez anos. Nós tentamos fazer a cidade, nós tentamos construir um pedaço da cidade, nós não tentamos fazer um projeto isolado no tempo e no espaço. O projeto é resultado resultado da sociografia, é resultado da condição social que temos em volta, é resultado de tentar articular e ligar aquelas estruturas diárias que existem no entorno, que não se juntam em lugar nenhum. Mas, enfim, eu acho que nós dimos o recado e acho que as pessoas entenderam que um projeto em um lugar como aquele pode aportar coisas boas para as pessoas.